Sem enrolação, sem mimimi, eu vou te passar 5 catálogos de fornecedores em auto atacado, na verdade de importadoras, e ainda vou passar o contato do representante que me atende nessas importadoras, que consegue condições diferenciadas, inclusive depois de um certo relacionamento, até mesmo compras parceladas. Mas vale lembrar que são todas importadoras, a maior parte delas tem política comercial de pedido mínimo e vende na maior parte delas para CNPJ, perfeito? Então sem mimimi, sem mais delongas, vamos para a primeira importadora, se chama X-Rang, X-Rang, e ela tem essas categorias aqui, gente, olha que bacana os produtos dela com preços legais, você pode perceber que alguns produtos deles já está com a Anatel, é algo que o Mercado Livre, a Amazon, está cobrando bastante ali dentro dos Marketplace, está começando a cobrar essas autorizações, essas câmeras vendem muito, olha o preço disso aqui, gente, que bacana, R$4,00, tá? R$4,00, isso aqui está um preço muito, muito legal. E essa lanterna de cabeça com preço muito bacana também. É bem legal eu te falar aqui já, que claro, você que já trabalha com vendas online, conhece as políticas das importadoras, tem importadora que vende com nota baixa, com meia nota, isso não é legal, gente. A Receita Federal está muito de olho no e-commerce, eu não recomendo para ninguém comprar com nota baixa ou meia nota, e esse fornecedor consegue para você a nota cheia. Tem ali, às vezes, uma cobrança de um fornecedor adicional, né, para ter essa nota cheia, mas vale super a pena você ter a certeza que seu produto está com nota fiscal, para você ficar tranquilo aí quanto a essas questões. Então, o X-Rang é o primeiro fornecedor de 5 que eu vou te mostrar nesse vídeo e vou te passar o contato. Gostou? Já deixa o like, clique, curte, compartilha. Se você ainda não me segue no Instagram, o da Bruno Capelletti. Tem mais fornecedores que eu indico lá, estratégias de como você vender no Mercado Livre, na Amazon, enfim. Vale muito a pena dar um pulo por lá e já se inscrever aqui no nosso canal também. O segundo, muita gente conhece, né? Nem todos esses aqui são ultra secretos. BMAX é um fornecedor que não tem o melhor preço do mundo, mas tem muitos produtos bons, de alta qualidade, produto com alta venda, de alta escalabilidade, e às vezes tem promoções muito boas. Então, fiquem de olho na VBAX, por exemplo. Essa lousa mágica está R$7,00, está com preço incrível aqui da BMAX, de 8 polegadas e meia. Sempre ficar atento nesses produtos que podem vender bem. E você conhecendo vários importadores, tendo contato de representantes como esse, é legal que sempre eles atualizam, mandam o catálogo para a gente, você pega às vezes um produto que estava trabalhando da BMAX, chega mais barato na XZENG e assim por diante você vai progredindo. Então, o BMAX, outro importador muito bom aí com produtos de alta escalabilidade. O terceiro, gente, pouquíssimas pessoas conhecem. Eu, Bruno, trabalho com esse fornecedor hoje em dia e nem era para eu estar mostrando aqui. Eu trabalho com BMAX, às vezes XZENG, tá? Esse daqui também eu trabalho. Na verdade, quase todos que eu vou mostrar aqui eu trabalho. Olha só, hein? Olha só, compartilhando o ouro com vocês aqui. Enfim, esse fornecedor aqui se chama BUM Utilidades e o único representante que eu conheço deles que consegue uma condição especial diferente é o contato que eu vou te passar também. Produtos bons, com preços legais, com nota fiscal 100%, origem São Paulo. Produto super bacana para vocês venderem, gente. Por exemplo, essa arara vende muito, essa sapateira vende muito. Tem muito produto bacana aqui para vocês trabalharem. Então, se esse vídeo já valeu a pena, não esquece daquela curtida no vídeo. X-Trade, muita gente conhece também, poucas pessoas têm acesso às condições comerciais diferenciadas lá. Mas super bacana os produtos, mais voltada para eletrônicos, fones. Olha que legal que eu acabei de falar. Aqui está com 15% off e está R$8 a unidade. Lá está R$7 na BMAX. E quando você estiver vendo esse vídeo, estiver vendo em outro mês, em outro ano, possivelmente vai estar diferente. Então, você tem que pedir os catálogos para os fornecedores. Eu quero deixar bem claro aqui. Pode até me procurar no Instagram, eu tenho outros fornecedores para indicar e tudo. Mas eu não sou o fornecedor, gente. Eu só estou plantando a sementinha aqui para ajudar quem está nos assistindo. Então, não adianta pedir catálogo para mim, informação comercial. Eu só compartilho o contato. Vocês chamam no WhatsApp lá e eles te passam tudo, beleza? Então, vamos para a quinta e última tabela. Tabela da FY. Olha que legal. Cabos adaptadores, fonte notebook, fita LED, suporte, fones de ouvido, mouse e teclado. Produtos aqui de altíssima venda, principalmente na Amazon. Olha a dica de ouro aqui, hein? Na Amazon, cabos, acessórios, adaptadores vendem demais lá dentro. Então, mais um fornecedor para você, totalizando cinco fornecedores. Lembrando, caixa fechada na maior parte deles ou pedido mínimo de mil, dois mil, três mil reais. Você consegue nota fiscal cheia em todos com esse fornecedor. E se você ainda não compra em alto atacado, chegou a hora de ter mais margem, né? Quando você compra ali na importadora direto, você tem mais margem. Sendo assim, vou deixar o contato aqui do representante que nos atende nessas importadoras. Ele tem várias outras importadoras lá para te apresentar com preços bem bacanas. Ele se chama Luiz Fernando e eu vou já dar uma colher de chá para vocês. O link do WhatsApp dele vai estar aqui embaixo. O link do WhatsApp dele vai estar na descrição desse vídeo. Você clica ali e vai para o WhatsApp direto do Luiz Fernando e seja feliz lá com ele. Beleza? Um grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência. Não esquece de curtir, compartilhar, assinar e bora para os próximos vídeos. Valeu!